Música Oi gente que é isso? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um caça subsídio aqui no canal E bom galera, dessa vez eu tô aqui com a Flox Oi Com o Total E ai galera Com o Jean Oi pessoal E com o Brozinho Engraçado, aqueles bordões foi tão diferente Ninguém fez o bordão de verdade, tá ligado? Mas bom galera, pra quem não conhece o caça subsídio é um minigame muito fera Que cada um tem uma ilha, tá bom? E temos um parkour até chegar ao meio, a ilha principal, a ilha do meio Nessa ilha do meio tem uma obsidian, exatamente E bom galera, quem quebrar essa obsidian três vezes vence Vocês vão entender como funciona ao longo do jogo Então deixa o like aí E é nóis galera, se você não conhece o canal, se inscreva aí Que é muito top, beleza? É isso aí galera, a gente vai pras ilhas, cada um vai pra uma ilha E vamos começar esse jogo Beleza galera, tá valendo então Mano, eu vou vencer esse bagulho Vai, por cima do meu cadáver Que eu vou Que eu vou Ai meu Deus Nossa, já quase caí Nossa Sai Ô, ô, ô Jean Conseguindo velho Oi Vivizinha Não, não, Jean, Jean Ah não, Jean, pelo amor de Deus Mano E foco, já foi melhor hein Queria falar nada não Mas Jean tá lá em cima Ele tá quebrando Queria falar nada não Mas aqui Não, você não vai quebrar, Jean Ah não, Vivi Boa, Vivi Boa, Vivi É, agora ela faz o ponto, seu bobo Não, eu tô aqui Toma Toma Total Pô, a gente sempre tem uma regra Não pode tacar a flecha aqui em cima Não pode tacar a flecha aqui em cima Para, mano Pessoal Nossa, o Total é muito cuzão, mano Eu ia quebrar, velho Eu ia quebrar e o Total Foi mal, Vivi Ele falou Ah, não sabia Sabia sim, joga 3 anos esse bagulho Nossa, eu odeio o Total, mano Eu odeio o Total Tá, beleza Faz 3 anos que eu não jogo isso aqui Mas 4 anos Eu fiquei sem jogar A Fox nem chegou no meio ainda Tá ligado É Ela não forçou Nossa, mano Mano, eu tô com uma raiva tão extrema agora o Total Nossa Que ele sabe que não pode tacar a flecha lá em cima Ele fez isso de propósito Filha da mãe, é o cara lá, velho É o cara onde? Lá no e-mail Nossa, estou tão... Que violência, jovem Volta pra lá, meu cachorro Filha da mãe Pô, a gente tem que fazer um negócio O foco desse game É não deixar a pessoa que tá gravando ganhar Ah, óbvio É verdade Sorry, Bibi Ah, não Gio tava do seu lado, mano Por que eu morri? Porque o Gio fez um ponto Olha ali do lado, Flux Por que ninguém foi em cima do Gio? Ah, não Eu fui Só que o Total tocou uma flecha em mim Boroca do caramba Esse aqui alguém foi em cima Gio Mano, o Gio tá me focando Isso aí é bullying, sério Isso é bullying É porque eu te adoro Sabe como é que é, né? Ah, Gio, pelo amor de Deus Ô Total, sai daí, ô seu cachorro Sai Sai O Total tá lá em cima? A Flux nem chegou no meio ainda Eu tava na metade do caminho Ele pega e faz um ponto Que sacanagem Eu peguei um novo vídeo aqui Ô Flux, já foi bem melhor, hein? Tchau, tchau, gente Tchau Será que o Parkour da... Meu Deus A Flux é a melhor jogadora desse jogo Mano, mano É da mãe Maldito Venom Tá porra que na hora que eu vou pular, mano Mano Oi, Bibi Isso é choro, hein, Flux Mano Volta pra lá Não, eu vou Vou tentar aqui olhar você aí, vem Ai, eu vou rir Tá de lado, Flux, mano Tudo bem Tudo bem Tudo bem Falou, galera Obrigado por ter se jogado os dois aí Agora mais um pouco Ó, o Gio fazendo um ponto Vai, vai, vai Vai, total, vai, total Deve, deve Não, vai, tem, tem, tem Eita, tem muita gente aqui Nossa, tem um monte de gente no meio, mano Ah, mano, é esse Gio, velho Ah, não Vai, vai, bros Ah, não, velho Ah, velho Tá, 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 sacanagem Ô, ô, Flux Você quer fazer uma ponte, velho? Ó, o Brau foi em cima Pega ele Ô, Flux Flux, Flux Você quer fazer uma ponte? Quase cheguei Mano O Brau fez um ponto, velho É sério isso A Flux é aquela pessoa que Ela tá de boa por fora Mas ela deve tá dando um rage Mano Não, ela não passa Mano Sai daiguinha, ó Ai, seu olho O total tá no meio, galera Não deixa Tá dando vontade de pegar os blocos Todos, fazer uma ponte aqui pra mim Faz, faz uma ponte Vai, ô, Flux Faz uma ponte Pode? Pode Não, coloca tipo um bloco Onde você sempre tá errando Tá ligado? Pra ajudar Ah, tá Tadinha da Flux Pra não ficar tão fácil também Ô, ô, ô Não pode Filha da mãe É, tá vendo? É praga Bicho Escroto Nossa, mano Você tá ferrado Você tá ferrado Não pode mais tacar aqui em cima Na moral, mano Isso daí é récorda Sai daqui, Bibi Sai de ancho Sai, Total Não, não Não, não, não Que foi o lixo Na moral Quem tacar flecha em mim aqui em cima Eu juro que eu nunca mais vou na cara, mano Mano Porque eu sou dessas Eu sou dessas Eu brigo por causa de joguinho mesmo Chora pra nós Vem, sociedade Calma Não, Bibi Já fosse melhor, hein Mano Eu tô Eu tô de cara com a habilidade da Flux Sério Total É, eu sou muito habilitosa Eu sou muito habilitosa Oi, Bibi Te adoro Gente A Fox tá no server Eu nem alcanço aquilo ali, meu Ah, não Total Ah, não Sai de aqui Seu lixo Você não vai cair Você não vai cair Você não vai cair Oh, mano Ninguém viu Você sabe que você não vai cair, né Seu lixo Calma, boa Sai, 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 sai Meu Deus, eu tô jogando todo mundo daqui E a Fox tá chegando, galera Ô, Janta, tô lagado Fala no meu Se preparem com a Ô, Bross Sai também, Bibi Filho da mãe A Bibi ficou lá em cima A Bibi ficou lá em cima Não, não fico com nada Toma, total Toma essa Tomou na jabiraca Sai, 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 sai Não, não, não Não, não A Fox Até agora não vi nada dela aqui Três Não Mano, quem tá com flecha? Não foi o Bross Não foi eu Mano, eu juro por Deus que eu vou dar um soco na cara de vocês Não foi eu, eu juro Mano, eu ia quebrar, véi Para de roubar O Bross tava em cima Mano, se eu descobrir quem tava tá roubando, eu não chamo mais pra gravar, sério Não sou eu, sabe que eu nunca farei algo ruim Ó, não foi eu Me acertaram a flecha também Ô, mano, eu tô na humildade aqui, tentando ganhar o jogo, os caras fazem uma coisa dessas comigo Não, Bross Não Não, não Tchau, Gia, tchau, Gia Sai, Gia Sai, Gia Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que eu cheguei, não é mesmo, Bross? Se liga a mãe, mano Gente, eu tô... Eu tava quase quebrando, velho Oi, Bibi Filha da mãe Mano Pega a Bibi rápido, ela vai quebrar Não, não, não O não, não A Bibi Sua camper Sua camper Perdeu a chance Para, para Não é pra tacar flecha não, Total Para de roubar, tio Você estaca de dentro, como é que pode isso? Mas pode, velho Vai pra lá, Bibi Vai pra lá, o sol Filha da mãe Tchau Nossa Você pode escolher, ou ficar de camper ou quebrar o Bibi Não quebrar o Bibi Não dá vitória, ou ficar de camper não É verdade, faz sentido Agora não pode fazer isso, velho As ideias, 5 anos que a gente joga isso aqui não pode fazer isso, né? Olha o Total agora, querendo vingar Vai, vai aí, parceiro Parceiro, você sente uma coisa, enquanto você tá aí perdendo tempo comigo, eu já fiz 2 pontos E olha a Flox chegou aqui Beleza Aê, Flox, chegou Aê, Flox Toma, Total Fica se preocupando comigo Vai, parceiro Pode, pode Tchau, Bibi Tchau Ah, eu não tenho avisada disso Legal Ah, não, Bross Ah, eu tô batendo no cafum Ah, eu tô batendo no cafum Já tem 5 anos de vídeo, velho Você sabia, não? Não, não sabia Ah, mano Mano, olha esse troço Eu vou... Mano, mano O cara tá ficando flash em mim Nossa, cara Agora eu vou... Não, Bross Não, Bross Não, 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 não É agora É agora Agora é a hora Agora é a hora Sai, Jean Sai, Jean Sai, Total Sai, Total É hora nada Sai, Total Sai, Total Vai, Jean Pegar ela Toma, Total Não, Nossa Total, Velho Eu te odeio Consegui esse, Total Consegui esse Nossa, eu não acredito que o Total me tirou, mano Eu não acredito Boa Pra tu aprender, oufali Se tem o Santo Fatal, tipo, 1 segundo pra eu ganhar Não Calma, calma, calma Eu vou ganhar Eu acredito nos meus poderes Ah, não Ah, não Ah, não O Bross vai quebrar O Bross vai quebrar O Bross vai quebrar Ah, não Aqui é Zé Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, Bross Ela ficou lá Ela tá em cima, ela é o terceiro ponto Não se esquece, não deixa Não deixa Não deixa, verdade Oh, na moral Oh, tô assistindo pela Falou, falou, falou Falou, falou Falou, falou Falou, falou Falou, falou Calma Calma Ferrou, ferrou GG GG Tá com a flecha lá nela Pega ela NÃO Tira ela por um tempo Bati nela por um tempo Bate nela por um tempo Não, não deu, velho Não deu Eu dei uma distração Mano Ela tá muito camper, velho Eu preciso ganhar agora Ela tá muito camper Cara, tá dando raiva isso, velho Bibi Bibi, se eu te encontrar, velho Oh, Bibi, lembra que ela vem se matando com a subsídia? Eu te amo Só pra te ver Só pra te ver Nunca mais Tá bom É sério Nossa, Bibi que raiva de você Sério Nossa Opa, Kler na bebê Eu vou dar pra Kler na bebê Eu vou dar pra Kler na bebê Que lixa Calma É agora Holofotes fortes pulmurina Esse negócio é muito chato Ah, não Já é Usa Alguém usa o ferro largo Ela tá no último ponto, né, nesse Ah Bibi Bibi Chora pra mim Chora pra mim, mano Não É bom roubado, velho Vale de dentro Não vale fora, mas vale de dentro Ah, não Nossa, tava desesperada pra ganhar essa, juro Caraca Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, favorito Inscreva-se no canal muito importante Inscreva-se no canal de todo mundo que vai estar na descrição Da Flux, do Dia, do Total e do Bros E é isso aí Um beijão pra vocês e... Falou!